E aí galerinha do canal EDSWR Brasil, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal que ajuda você a crescer diariamente me chamo Edson e antes de tudo se inscreve no canal se não é inscrito deixa o like compartilha o vídeo e ativa o sininho para ser notificado quando eu tiver vídeo novo no YouTube beleza galera então não se esquece aí de ativar o sininho muito importante para quando tiver vídeos todos os dias um de outro não né então é isso aí galera nesse vídeo de hoje né a gente já conheceu os melhores tanques que você pode fazer na oficina né eu coloquei ali na minha opinião mas você tem a sua então você faz o que você achar melhor para você naquele momento né de tanque beleza então nesse vídeo aqui vamos conhecer os melhores pegadores de farol né você que gosta de jogar uma dominação corrido do farol e tá pensando fazer um robô para pegar farol e não tem ou se não é que você não ganha o Orochi né se você não tem o Shell também que dá para pegar a habilidade dele enfim enfim outros robôs que você só pode ganhar baú aqui eu vou mostrar alguns robôs algumas opções de robô que você pode comprar um prato vou fazer na oficina beleza claro classificando todos por mim eu não tenho um T2, T3 e T4 o T1 e o T2 ela é só para ligas baixas né nada de ligar alto T3 e T4 dependendo do robô dependendo dos seus equipamentos do seu nível você pode aí chegar aí até campeão com eles beleza mas aí que é para aqueles jogadores que realmente precisam ter sempre algum robô rápido aí no hangar e não quer e não teve sorte ganhar o Orochi que também é muito bom e outros robôs então você pode fazer aqui na oficina beleza galerinha vou mostrar aqui agora nesse vídeo de hoje vamos começar pelos T1 né T1 o primeiro tem um robô que pode ser comparto com prata e você aqui pode jogar oito a pegar farol na ligas baixas prata bronze prata né apesar que hoje infelizmente a galera está descendo lá de cima para baixo então você vai pegar aí com certeza roubo forte aí também na liga prata cara é isso que eu acho complicado né jogadores iniciantes pegando enfrentando uns caras que baixa só para acabar com o jogo né dificultando ainda mais ainda o crescimento da galera que está começando agora mas assim se você pegar o robô do nível no seu nível então o garante é uma opção para você ter um robô pega farol porque cara ele tem esse escudo aí ele protege na hora que você pegar o farol e a velocidade dele e a velocidade dele já é de 49 quilômetros nível 1 chegando aí no máximo né claro que você não vai eu creio que não vai ser robô mas ele vai chegar no máximo se for soltar vai ficar um nível 12 a 67 quilômetros por hora infelizmente não tem módulo nenhum então vai ser isso aí então mais 67 quilômetros por hora não é uma liga baixa é muita coisa que você tem esse escudo que lhe protege não dá para você pegar uns farolzinhos e segurar alguns farolzinhos aí beleza galera isso é o primeiro robô ter um outro robô o que dá para comprar com prata né no caso aqui temos aqui ouro da procura mas eu não vou citar esse porque o intuito aqui do vídeo é mostrar você pode comprar com prata ou fazer na oficina então tem um só tem ele mesmo vamos agora para os t2 né os t2 temos aqui o rober a etn mas o rober é lento cara já começa com 50 quilômetros por hora né então mas aqui eu tô classificando também não só por velocidade mas sim por habilidade né por habilidade aí também que conta porque o rober cara ele dá um salto muito top um salto muito bom muito alto para frente e você consegue ali sobrevoar então você consegue chegar de repente depende do farol de um farol outro em um ano sem ninguém lhe pegar né dependendo da distância que tiver então o rober eu considero ele também como pegador do farol até porque ele tem uma resistência muito boa 106 mil durabilidade para você vai resistir bastante né e além de pegar o farol você vai segurar o farol aí que você pegou então aqui ele não é questão de velocidade mas sim também de habilidade mas ele é muito bom né ele tem aí ó vai chegar no máximo 63 quilômetros por hora de velocidade velocidade tem uma velocidade muito boa e ele tem módulo 4 módulo agora então você pode mudar botar em 3 módulos nitro deixar o boot só para pegar farol entendeu então ele é o boot da classe t2 primeiro boot da classe t2 que eu indico para você fazer na oficina se você quiser é claro né isso aqui é só um apenas para ajudar você entender algumas habilidades de alguns robôs o outro robô é o comigo o comigo é que ele é bem frágil galera né mas o roubo eu e o comigo dá para chegar aí no hotel a ligar ouro para fazer isso né infelizmente esse t2 aqui não dá para ir muito longe temos aqui o comigo que é por causa da habilidade dele né então então galera o comigo ele é assim mas pela habilidade né ele tem dois dash aí a habilidade dele é dash que ele corre bem rápido dá tipo um uma habilidade do flash né naquela carreira então ele consegue chegar aí em faróis bem rápido com habilidade claro que ele é frágil você tem que saber jogar com ele mas em termos da habilidade ele também eu considero ele um bom pegador do farol e também você pode fazer na oficina aí para ficar jogando aí nas ligas intermediárias ali tipo ouro para baixo né não para cima ele é muito bom beleza galera ele é o segundo robô t2 que eu indico para vocês é o comigo beleza vamos aqui não tem mais t2 esses são os dois que eu considero vamos agora os t3 né classe t3 o primeiro é o strike cara o strike ele é muito bom ele tá mesmo ele tem mesmo habilidade do comigo a diferença que ele tem 5 cargas cara então ele é ótimo para pegar farol desculpa aí galerinha que eu tô com o nariz meio ruim né que eu sofri doenças alérgicas é complicado mas então é o strike aí ó 5 carga de dash então você chega ali rapaz em segundo segundo mesmo né de velocidade ali no farol depois corre para outro se protegendo da do fogo cruzado então ele começa ali com 46 já de velocidade pode chegar acho que a 67 ou 66 de velocidade então ele é muito top cara muito top mesmo então ele você pode aí então ele você pode aí é é como posso dizer pegar farol de muito rápido com ele e ele é muito bom para dar dano também somente com o piloto novo dele que a cada carga que você usar do dash ele ganha mais 5% de aumento de dano durante 7 segundos então cada vez que você usar vai aumentar 7 depois vão usar outro e pega mais 7 mas não somando 14 717 outro e vai diminuindo os dois simultaneamente beleza mas ele é um outro pegador do farol primeiro t3 que eu considero aí se você quiser ter um é 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 e quando usabilidade ele fica extremamente veloz a habilidade beleza então ele é um e ele tem um aumento da velocidade de 50 e 100 por cento e dobra velocidade chegando aí aos 92 quilômetros por hora com usabilidade e fora que dá um dano absurdo né você vai ter um pegador do farol e um causador de dano absurdo com a explosão dele a habilidade dele fora as armas é que é uma pesada e uma leve então esse eu indico também como pegador do farol aí eu ter o segundo robô dos t3 beleza muito top se é um banner eu preciso fazer um urgentemente também também tem um raiz que é da mesma classe lá dos estrade mas ele é muito pesado também gol bugazara não não aconselho seu botar outro robô muito top cara eu possui primeiro pela habilidade ele tem velocidade mas habilidade dele cara fica invisível 10 segundos claro que hoje tem os caras usando quando tem um sensor quanto radar aí é complicado mas mesmo assim para pegar farol cara ele é alto 10 segundos você tem ali ó e quando você usa habilidade ele aumenta a velocidade né então aumenta de velocidade aí em 33 por cento realmente então vamos supor aí que vai ficar aí mais 36 10 por cento 60 de habilidade aproximadamente 50 e pouco de habilidade deu então ele é muito top cara para pegar isso nas ligas mais baixas né vai chegar aí no máximo aí a 88 quilômetros por hora aí não tiver bem um pago né então ele vai ficar invisível bem rápido e causa dano né três armas três armas leves ele ao contrário do loco né ele pode ser a versão genérica do loco eu coloco lá para o nível mais para cima né já o o sujo é para a galera mais embaixo aí do nível mais baixo mas ela vai onde a versão genérica do loco porque a vantagem desse aqui porque você fica invisível 10 segundos pode atacar então ele é muito top cara quatro módulos dá para fazer um estragos legal aí nas ligas baixas até ouro diamante dá para fazer um estragos legal e peguei cara aqui na especialista o galera e fez e fez um belo estrago que o bicho fica rápido demais cara e muito dano aí também tem muita arma boa leve agora então ele é muito top cara muito top mesmo então você quer fazer um robô rápido que fica furtivo e pega farol e dá dano bom o genérico do loco que possui beleza e vemos ele aqui o último t3 o último t3 na nossa lista aqui né que é o quarto robô é o loki o queridinho apelidado como galinha né que quando ele bota as armas para trás realmente parece uma galinha correndo se você não preste atenção preste atenção aí nisso aí dele colocar as armas para trás ali parece uma galinhazinha correndo ele é o melhor cara até porque ele fica furtivo direto né tempo determinado então ali só enquanto o sensor quanto o radar ou é o banho o gel porto o cinder agora né tomem cuidado com essas armas mas tirando isso ele consegue fazer um trabalho muito bom de pegar farol eu tenho um que fazer um é porque agora vocês passei e tá vendo muitas missões então tem muita missão de pegar farol e eu tava assim roubou pega farol então tem fazer um loco e eu gostei quando tava fazendo a missão do passeio de pegar farol com ele ele é muito bom eu consigo você tem um aí para pegar farol beleza você joga nos módulos de iluminação do farol se você joga muito vale tudo então eu não tenho necessidade né só para essa missão beleza galera então aqui temos a lista do t3 vamos partir para os t4 nos top robô né considerada ficção no robô top aí classificação de t4 e começamos aqui com blitz eu considero ele também um bom pegado do farol tá porque ele tem habilidade aí boa tem velocidade quando ele usa habilidade fica mais velho ainda tem defesa e tem poder de fogo então ele eu tanto para pegar farol como segurar o farol né ele é muito bom então é o primeiro da lista aqui de pegado do farol tem um mas ele não está tão ocupado futuramente vou deixar o padre gostei dele deu só precisa realmente saber jogar com ele né mas e outro não deu pelo dele precisa pegar o piloto dele mas a questão é ele é bom para pegar farol sim é sim galera pode ir fazer para pegar farol vocês vão gostar ele é um robô muito bom cara ele é um mundo muito bom versátil para todos os momentos da partida beleza o próximo robô só tem dois aqui no t4 e também é muito top que é o phantom o phantom é muito bom cara já começa a ler 60 velocidade a velocidade máxima dele mesmo só que ele quando usa habilidade ele ganha defesa ainda ganha mais porcentagem de velocidade então é o robô muito bom para muito bom mesmo ele fica bastante rápido quem que nunca usou um ou tem é interesse de fazer um eu tenho uma muito bom cara e tem uma life muito bom ele olha começa nível 1 96 mil de hp entendeu né tem duas armas leves e um homem então é um robô pegador do farol e dá para segurar farol e ele é uma versão aí que tem o mesmo poder né do rápido sai né você corre vai lá vai lá mete bala pega o farol pegou farol tela transporta de volta para o ponto que você estava antes do transporte então ele é muito bom cara eu aconselho você se você quer um robô aí pega farol nível t4 de classe t4 o phantom ou blitz é os que eu recomendo né lembrando galerinha lembrando que aqui não é robô claro que outros robôs que não vou citar agora que todo mundo conhece que é melhor do que ele para pegar farol também mas aqui é porque aqui você pode fazer na oficina ou comprar por prata né na oficina então os robôs aí só recapitulando tem um lugar né de que as baixas t2 rouba e comigo né ligas baixas também tem três estrada é o bônus possui e lock e se dá para chegar aí intermediária a intermediária até um pouco mais para cima né das linhas mais mais altos claro se tiver meu trabalho com você fizer um robô para pegar farol mesmo então com habilidade com o piloto um módulo e aí vai de certo né e tem o t4 que são 20 e o phantom beleza então vocês analisar isso vocês não tem robô para fazer para pegar farol essas dicas que eu dei a vocês e vocês gostaram de algumas de um robô faça na oficina e faço o teste ou se não veja vídeos e outro youtube ou no youtube ela mostra nesse robô como ele funciona que vocês vão ver que eles são top beleza então se você tem outros robôs aí que eu não citei o que você acha que é melhor do que esse ou que também tá não tá igual a esses deixa nos comentários beleza deixa nos comentários aí que com certeza vai ser bom para mim aprendizagem como para vocês também né então esse foi o vídeo de hoje né conhecendo com os melhores robôs para pegar farol que você pode fazer na oficina ou comprar o prata então se gostou do vídeo deixa o like compartilha ativa o sininho ajuda o nosso canal a crescer beleza já estamos aí quase 100 inscritos obrigado a todos os inscritos pelo apoio pela força e vamos crescendo aí para chegar ali a a meta que é virar mais um youtube aí para ajudar a galera aí na do brasil né a dar prêmios também para vocês aí né e ficar ali também crescer na comandade os brasileiros youtubers do robôs então não esquece galera compartilha com seu colega com seu amigo sua vizinha para o seu tio tia quem joga o robô que não joga diga lá assinaria se inscreva no canal do o de esta brasil ajuda a ele beleza então tamo junto valeu e até o próximo vídeo se deus quiser e se tiver sugestões de vídeo deixa no comentário que assim que eu puder eu farei e mostrarei aí o sugestão de vocês os vídeos beleza então fui sem mais delongas e até o próximo vídeo valeu